Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. Em Chamas. De Susanne Collis. O segundo livro da trilogia Jogos Vorazes. Lido por André Sabodé. 16. Hamet agarra o meu punho como se estivesse prevendo o meu próximo movimento, mas fico tão muda quanto Darius depois de ter sido torturado pela capital. 17. Hamet uma vez me disse que eles faziam alguma coisa com as línguas dos Aevox para que eles jamais voltassem a falar. Na minha cabeça ouço a voz de Darius, brincalhona e vivaz, soando em meio ao prego para implicar comigo. Não como os meus colegas vitoriosos estão gozando com a minha cara, mas de uma maneira que indicava que nós gostávamos genuinamente um do outro, se Gale pudesse vê-lo agora. Sei que qualquer movimento na direção de Darius, qualquer gesto de reconhecimento, resultaria apenas em punição para ele. Então simplesmente olhamos um nos olhos do outro. Darius agora um escravo mudo. Eu agora a caminho da morte. O que diríamos um para o outro, de qualquer modo? Que um está desolado com o destino do outro? Que um está sofrendo pela dor do outro? Que estamos felizes por ter tido a chance de nos conhecermos? Não. Darius não deveria estar feliz por ter me conhecido. Se eu estivesse lá para deter Thread, ele não teria se apresentado para salvar Gale. Não teria virado um Aevox. E mais especificamente, não seria agora o meu Aevox, porque o presidente Snow obviamente o colocou aqui por minha causa. Solto-me do aperto de Hemet e me encaminho para meu antigo quarto, trancando a porta atrás de mim. Sento na cama, cotovelos nos joelhos, testa nas mãos. E observo meu traje brilhante na escuridão, imaginando estar em minha antiga casa no Distrito 12, aninhada ao lado do fogo. A luz desaparece lentamente à medida que a energia acaba. Quando F por fim bate na porta para me convocar para o jantar, eu me levanto e tiro o traje. Dobro-o cuidadosamente e o coloco em cima da mesa com a minha coroa. No banheiro, lavo as listras escuras da maquiagem que ficaram em meu rosto. Visto uma camisa simples e calças compridas, e desço o corredor em direção à sala de jantar. Não presto atenção a muita coisa no jantar, exceto no fato de que Darius e a Avox Ruiva são nossos serviçais. Effie, Hemet, Sina, Porcha e Pita estão todos lá, falando sobre a cerimônia de abertura, suponho. Mas o único momento em que realmente me sinto presente é quando deixo cair no chão de propósito um prato com ervilhas, e antes que qualquer pessoa possa me ajudar, me agacho para limpar tudo. Darius está bem ao meu lado quando entrego o prato, e nós dois ficamos juntos por alguns segundos, fora da vista de todos enquanto recolhemos as ervilhas. Por um instante, apenas nossas mãos se encontram. Consigo sentir sua pele áspera sob o molho amanteigado do prato. No aperto desesperado de nossos dedos estão todas as palavras que jamais seremos capazes de pronunciar um para o outro. Então Effie cacareja atrás de mim. Isso não é coisa para você fazer, Katniss! E ele solta a minha mão. Quando nós vamos assistir a reprise da cerimônia de abertura, encaixo-me entre Sina e Hemet no sofá, porque não quero ficar perto de Pita. Essa coisa horrível com Darius pertence a mim e a Gail, e talvez até a Hemet, mas não a Pita. Talvez ele conhecesse Darius de vista, mas Pita não frequentava o prego como o resto de nós. Além do mais, ainda estou com raiva por ele ter rido de mim com os outros vitoriosos, e a última coisa que quero é a solidariedade e o consolo dele. Não mudei de ideia em relação a salvá-lo na arena, mas não devo nada a ele além disso. Enquanto assisto a procissão em direção ao círculo da cidade, penso em como já é suficientemente desagradável nos obrigarem a usar esses trajes e a desfilar pelas ruas em carruagens nos anos regulares. Pôr crianças em trajes como esse já é uma bobagem, mas vitoriosos e envelhecidos é de dar pena. Alguns dos que permanecem jovens, como Joanna e Finnick, ou cujos corpos não estão em péssimas condições, como Cedar e Brutus, ainda conseguem manter um pouco de dignidade. Mas a maioria que está entregue ao álcool, aos morfináceos ou à doença parece grotesca em seus trajes, retratando vacas, árvores e pães. No ano passado, ficamos de papo sobre cada competidor, mas hoje à noite surge apenas um ou outro comentário. Não é surpresa nenhuma a multidão ficar enlouquecida quando eu e Pita aparecemos com a aparência tão jovem, forte e bela em nossos trajes resplandecentes, a própria imagem do que os tributos deveriam ser. Assim que a apresentação acaba, levanto e agradeço a Sina e poxa pelo fantástico trabalho que fizeram e vou para a cama. F nos lembra que devemos nos encontrar cedo no café da manhã para que possamos montar nossa estratégia de treinamento, mas até a voz dela parece vazia. Pobre F. Ela finalmente teve um ano decente nos jogos com Pita e comigo, e agora tudo se transformou numa tremenda bagunça, a qual nem mesmo ela consegue dar um tom positivo. Nos termos da capital, imagino que isso represente uma verdadeira tragédia. Logo depois de ir para a cama, ouço uma leve batida na porta, mas a ignoro. Não quero Pita esta noite, principalmente com Darius por perto. Para mim, a presença dele aqui é quase tão desagradável quanto seria a de Gale. Gale. Como serei capaz de tirá-lo da cabeça com Darius rondando os corredores? Línguas aparecem intensamente em meus pesadelos. Primeiro eu assisto, paralisada e indefesa, a mãos enluvadas, executarem a sangrenta dissecação na boca de Darius. Então estou numa festa onde todos usam máscaras e alguém com uma língua molhada para fora, que suponho ser Finnick, me persegue. Mas quando ele me agarra e tira a máscara, é o presidente Snow, e de seus lábios grossos escorre uma saliva sangrenta. Finalmente estou de volta à arena, minha própria língua seca como uma lixa, enquanto tento alcançar uma fonte de água que se afasta sempre que estou a ponto de tocá-la. Quando acordo, vou cambaleando em direção ao banheiro e bebo água da torneira até não aguentar mais. Tiro as roupas encharcadas de suor e volto para a cama, nua, e consigo de uma forma ou de outra voltar a dormir. Na manhã seguinte, demoro o máximo que posso a descer para o café da manhã, porque realmente não quero discutir nossa estratégia de treinamento. O que há para se discutir? Cada vitorioso já sabe o que todos os outros podem fazer, ou pelo menos do que eram capazes no passado, de qualquer modo. Então Pita e eu continuaremos a agir como se estivéssemos apaixonados, e é isso aí. De um jeito ou de outro, simplesmente não estou a fim de conversar sobre isso. Principalmente com Darius, mudo, em pé ali por perto. Tomo uma longa chuveirada, visto lentamente o traje que Sina deixou para o treinamento, e peço, através de um microfone, para trazerem comida em meu quarto. Em um minuto, salsichas, ovos, batatas, pão, suco e chocolate quente aparecem na minha frente. Como um pouco, tentando arrastar ao máximo os minutos até às dez da manhã, quando seremos obrigados a descer para o centro de treinamento. Lá pelas nove e meia, Remit já está batendo em minha porta, obviamente de saco cheio comigo e me mandando descer para a sala de jantar agora. Ainda assim, escovo os dentes antes de sair do quarto, matando mais cinco minutos. A sala de jantar está vazia, com exceção de Pita e Remit, cujo rosto está vermelho devido à bebida e à raiva. No pulso, ele usa uma pulseira de ouro maciço com um desenho de chamas. Deve ser a concessão feita ao plano de F, de fazer com que nós todos usássemos um símbolo em comum, que ele gira contrariado. É uma pulseira bem bonita na realidade, mas o movimento faz ela parecer uma coisa restritiva, uma algema, muito mais do que uma joia. Você está atrasada. Rosna Desculpe, dormi demais depois que os pesadelos com línguas mutiladas me deixarão acordada quase a noite inteira. Tenho a intenção de parecer hostil, mas minha voz engasga no fim da sentença. Remit me olha com cara feia e, em seguida, suaviza. Tudo bem. Pouco importa. Hoje, no treinamento, vocês têm duas tarefas. Primeira, continuar apaixonados um pelo outro. Obviamente, digo. E, segunda, fazer algumas amizades. Não, não confio em nenhum deles. Não suporto a maioria deles e prefiro operar apenas com nós dois mesmo. Isso foi o que eu disse antes, mas... Começa, Pita. Mas isso não vai ser suficiente. Insiste, Remit. Dessa vez, vocês vão precisar de mais aliados. Por quê? Pergunto. Porque vocês estão com uma desvantagem específica. Os outros competidores se conhecem há anos. Então, quem vocês acham que eles vão escolher como os primeiros alvos? Nós. E nada que a gente faça vai conseguir destruir nenhuma amizade antiga. Digo. Então, por que se importar com isso? Porque vocês podem lutar. Vocês são populares com a multidão. Isso ainda pode fazer de vocês aliados desejáveis. Mas só se permitirem que os outros saibam que vocês são dispostos a se aliar a eles. Diz Remit. Você está querendo dizer que quer ver a gente no bando de carreiristas esse ano? Pergunto, incapaz de esconder meu desagrado. Tradicionalmente, os tributos dos distritos 1, 2 e 4 se juntam, possivelmente selecionando também alguns outros combatentes excepcionais e caçam os competidores mais fracos. Essa tem sido a nossa estratégia, certo? Treinar como carreiristas. Rebate Remit. E quem faz parte ou não do bando de carreiristas geralmente é escolhido antes de os jogos começarem. Pita quase não conseguiu entrar no bando no ano passado. Penso no ódio que senti quando descobri que Pita estava com os carreiristas durante os últimos jogos. Quer dizer, então, que é para a gente tentar se juntar a Finnick e Brutus. É isso que você está dizendo? Não necessariamente. Todo mundo aqui é vitorioso. Façam o seu próprio bando, se preferirem. Escolham quem vocês quiserem. Eu sugeriria Chef e Cedar, embora a Finnick não deva ser ignorado. Diz Remit. Tentem se aliar com alguém que possa ser de alguma utilidade para vocês. Lembrem-se, vocês não estão mais num ringue cheio de crianças tremendo de medo. Todos eles são assassinos altamente experientes, independentemente da forma física da qual pareçam se encontrar. Talvez ele esteja certo. Só tem um problema. Em quem poderíamos confiar? Cedar, quem sabe. Mas será que quero mesmo fazer um pacto com ela, tendo que possivelmente matá-la mais tarde? Não. Mesmo assim, fiz um pacto com Rue sob as mesmas circunstâncias. Digo a Remit que vou tentar, mesmo imaginando que me sentirei muito mal com tudo isso. F aparece cedo demais para nos levar, porque no ano passado, apesar de termos chegado na hora, fomos os últimos dois tributos a aparecer. Mas Remit diz que não quer que ela nos leve para o ginásio. Nenhum dos outros vitoriosos vai aparecer com a babá. E como somos os mais jovens, é ainda mais importante que pareçamos autoconfiantes. Então ela tem que se contentar em nos levar até o elevador, mexendo em nossos cabelos e apertando o botão para nós. É uma viagem tão curta que realmente não há tempo nenhum para conversar. Mas quando Pita pega a minha mão, não há recuso. Posso tê-lo ignorado na noite anterior em caráter privado, mas no treinamento temos de nos comportar como uma equipe inseparável. F não precisava ter se preocupado com a possibilidade de sermos os últimos a chegar. Apenas Brutus e a mulher do Distrito 2, Enobaria, estão presentes. Enobaria parece ter uns 30 anos e tudo que lembro dela é que, lutando corpo a corpo, ela matou um tributo rasgando seu pescoço com os dentes. Ela ficou tão famosa por esse ato que, depois de se tornar vitoriosa, teve os dentes cosmeticamente modificados, para que ficassem afiados como presas e fossem banhados em ouro. Enobaria possui inúmeros admiradores na capital. Às 10 horas, apenas metade dos tributos está no local. Atala, a mulher que administra o treinamento, começa seu discurso bem na hora, sem se perturbar com a pequena audiência. Talvez ela já esperasse por isso. Estou meio que aliviada porque isso significa que há uma dúzia de pessoas pelas quais não sou obrigada a fingir amizade. Atala percorre a lista de estações que incluem não só combate, como também habilidades de sobrevivência, e nos libera para treinar. Digo a Pita que acho melhor nos dividirmos, cobrindo assim mais territórios. Quando ele se dirige para o arremesso de lanças na companhia de brutos e chef, me encaminho para a estação de elaboração de nós. Quase ninguém se dá o trabalho de visitá-la. Gosto do treinador e ele se lembra de mim com carinho, talvez porque tenhamos passado um bom tempo juntos no ano passado. Ele fica contente quando mostro que, ainda sem montar a armadilha que deixa um inimigo pendurado por uma perna em uma árvore. Com certeza, ele observou minhas armadilhas na arena no ano passado e agora me vê como uma aluna avançada, de modo que peço que ele recapitule todos os tipos de nó que podem vir a ser úteis e uns poucos que provavelmente jamais utilizarei. Ficaria contente de passar a manhã sozinha com ele, mas depois de mais ou menos uma hora e meia, alguém me abraça por trás, seus dedos facilmente terminando o complicado nó que eu estava suando para terminar. É claro que é Finnick, que parece ter passado toda a infância brandindo tridentes e manipulando cordas para produzir lindos nós para redes, imagino. Observo-o por um minuto enquanto pega uma corda comprida, faz um nó e, em seguida, finge que está se enforcando por pura diversão. Desvio o olhar e me dirijo para uma outra estação desocupada onde os tributos podem aprender a fazer fogueiras. Já faço excelentes fogueiras, mas ainda sou bem dependente de fósforos para acendê-las. Então o treinador me faz trabalhar com uma pedrinha, aço e um pedaço de tecido chamuscado. A coisa é muito mais difícil do que parece e, mesmo trabalhando com o máximo de dedicação, levo mais ou menos uma hora para acender o fogo. Levanto os olhos com um sorriso triunfante apenas para descobrir que tenho companhia. Os dois tributos do Distrito 3 estão ao meu lado, lutando para iniciar um fogo decente com fósforos. Penso em ir embora, mas quero muito praticar com a pedrinha novamente. E como tenho mesmo que reportar a Hamid que tentei fazer amigos, esses dois bem que poderiam ser uma escolha suportável. Ambos são pequenos de estatura, com a pele acinzentada e os cabelos pretos. A mulher, o Iris, tem provavelmente a idade de minha mãe e fala com uma voz tranquila e inteligente. Mas reparo instantaneamente que ela tem o hábito de deixar as palavras no ar no meio das frases, como se esquecesse que há outra pessoa conversando com ela. BT, o homem, é mais velho e, até certo ponto, inquieto. Ele usa óculos, mas passa muito tempo olhando por baixo das lentes. São um pouco estranhos, mas tenho certeza absoluta de que nenhum dos dois vai tentar me deixar desconfortável tirando a própria roupa. E eles são do Distrito 3. Talvez possam até confirmar minhas suspeitas de que há um levante ocorrendo por lá. Dou uma olhada geral no centro de treinamento. Pita está numa área destinada a arremesso de facas. Os viciados em morfináceos do Distrito 6 estão numa estação de camuflagem, pintando os rostos uns dos outros com vívidas pinceladas em cor de rosa. O tributo do sexo masculino do Distrito 5 está vomitando vinho em cima do piso da luta de espadas. Finnick e a mulher idosa de seu distrito estão na estação de arco e flecha. Joanna Mason está novamente nua e passando óleo na pele para uma lição de luta livre. Decido permanecer onde estou. Wiris e BT são uma boa companhia. Parecem suficientemente amigáveis, mas não metem o nariz onde não devem. Conversamos sobre nossos talentos. Eles me contam que ambos inventam coisas, o que faz com que o meu suposto interesse por moda pareça pouco convincente. Wiris pega uma espécie de dispositivo para a costura no qual vem trabalhando. Isso aqui sente a densidade do tecido e aplica a força necessária. Diz ela. E então fica absorvida com um pouco de palha seca antes de continuar o discurso. A força do fio, BT termina de explicar. Automaticamente. Ele elimina o erro humano. Em seguida, ele fala sobre seu recente sucesso criando um chip de música pequeno o suficiente para ser escondido num grão de purpurina, mas que pode abrigar horas e horas de música. Lembro de Octavia falando sobre isso durante a sessão de fotos para o casamento e vejo nisso uma possível chance de fazer uma alusão ao levante. Ah, sim. Todo mundo na minha equipe de preparação estava preocupado alguns meses atrás. Acredito, porque não conseguiam comprar um desses. Digo, casualmente. Acho que vários pedidos do Distrito 3 tiveram problemas de atraso na entrega. BT me examina por baixo dos óculos. Eu sei. Você ouviu falar de problemas similares na produção de carvão esse ano? Pergunta ele. Não. Bom, a gente perdeu algumas semanas quando eles substituíram o chefe dos pacificadores e sua equipe, mas nada muito relevante. Digo. Para a produção, quero dizer. Duas semanas sentados em casa sem fazer nada significam duas semanas de fome para a maioria dos trabalhadores e suas famílias. Acho que eles compreendem o que estou tentando dizer. Que nós não tivemos nenhum levante. Ah, que pena. Diz o Iris, com uma voz ligeiramente desapontada. Achei o seu Distrito muito... Ela se perde um pouco, distraída por alguma outra coisa em sua cabeça. Interessante. Completa BT. Nós dois achamos. Tenho uma sensação ruim sabendo que o Distrito deles deve ter sofrido muito mais do que o nosso. Sinto que tenho de defender o meu povo. Bom, a população não é tão grande no 12. É claro que ninguém diria isso hoje em dia pela quantidade de pacificadores que andam por lá. Mas acho que temos lá o nosso interesse. Quando mudamos para a estação de abrigo, o Iris para e olha para as arquibancadas onde os idealizadores dos jogos estão zanzando de um lado para o outro, comendo e bebendo, às vezes notando a nossa presença. Olha, diz ela, balançando ligeiramente a cabeça na direção deles. Levanto os olhos e vejo Plutarch Heavensby em seu magnífico manto púrpura com o colarinho revestido com pele e que o designa como chefe dos idealizadores dos jogos. Ele está comendo uma perna de peru. Não sei por que isso merece algum comentário, mas digo, é isso aí, ele foi promovido a chefe dos idealizadores dos jogos esse ano. Não, não. Lá no canto da mesa. Dá para ver. Diz Iris. B.T. aperta os olhos sob os óculos. Acabei de distinguir. Olho naquela direção perplexa e então vejo. Um pedacinho de espaço com mais ou menos 15 centímetros quadrados no canto da mesa parece estar quase vibrando. É como se o ar estivesse se mexendo em diminutas ondas visíveis, distorcendo as bordas rígidas da madeira e uma taça de vinho que alguém deixou por lá. Um campo de força. Eles colocaram um campo de força entre os idealizadores dos jogos e nós. Fico imaginando o motivo. Diz B.T. Provavelmente eu, confesso. No ano passado dei uma flechada neles durante minha sessão de treinamento particular. B.T. e o Iris olham para mim com curiosidade. Eu fui provocada. Quer dizer, então, que todos os campos de força possuem um ponto como aquele ali? Uma brecha. Diz Wires vagamente. Na armadura. Diria eu. Completa B.T. O ideal seria que fossem invisíveis, não acha? Quero perguntar mais coisas a eles, mas o almoço é anunciado. Olho para Pita, mas ele está com um grupo de mais ou menos 10 vitoriosos. Então decido comer com o pessoal do Distrito 3 mesmo. Talvez consiga convencer Cider a se juntar a nós. Quando nos dirigimos ao refeitório, vejo que alguns membros do grupo de Pita têm outras ideias. Eles estão arrastando todas as mesas menores para formar uma mesa grande, de modo que somos todos obrigados a comer juntos. Agora, não sei o que fazer. Mesmo na escola, costumava evitar uma mesa cheia de gente. Para ser franca, provavelmente teria me sentado sempre sozinha, se Maddy não tivesse adquirido o costume de se juntar a mim. Acho que teria comido com um gale, só que, como temos uma diferença de dois anos, nosso almoço nunca era servido na mesma hora. Pego uma bandeja e começo a percorrer os carrinhos de comida que estão dispostos na sala. Pita me alcança no cozido. Como andam as coisas? Tudo bem. Tudo ótimo. Gosto dos vitoriosos do Distrito 3. Digo, Virus EBT. É mesmo? Todo mundo os acha uma piada. Por que será que isso não me surpreende? Penso em Pita, sempre cercado por uma multidão de amigos na escola. Na verdade, é impressionante que ele alguma vez tenha reparado em mim, exceto talvez para pensar que eu era esquisita. Joanna colocou os apelidos de Pancada e Faísca neles. Diz ele. Acho que ela é Pancada e ele é Faísca. Então sou uma idiota por pensar que talvez eles pudessem ser de alguma utilidade, por causa de uma coisa que Joanna Mason disse enquanto passava óleo nos peitos para lutar. Rebato. Na realidade, acho que o apelido existe há anos. Não estava querendo ofender ninguém. Só estou compartilhando informações. Bom, Virus e BT são inteligentes. Eles inventam coisas. Só de olhar, eles conseguiram perceber que um campo de força tinha sido colocado entre nós e os idealizadores dos jogos. E se a gente precisa de aliados, quero que sejam eles. Jogo a colher de volta na panela do cozido, espirrando o molho em nós dois. Por que você está tão irritada? Pergunta a Pita, limpando o molho da camisa. É porque fiquei implicando com você no elevador? Desculpe. Pensei que fosse achar engraçado. Esquece isso. Digo, balançando a cabeça. São muitas coisas. Darius. Darius. Os jogos. Hamet obrigando a gente a se enturmar com os outros. Digo. Pode ser apenas eu e você, sabia? Eu sei. Mas, de repente, Hamet tem razão. Não fala para ele que eu disse isso. Mas, normalmente, ele tem razão. No que diz respeito aos jogos. Bom, você pode ter a palavra final sobre nossos aliados. Mas, nesse exato momento, estou inclinado a pegar Chef e Cedar, diz Pita. Para mim, Cedar está beleza. Mas não Chef. Pelo menos, ainda não. Vem comer comigo. Prometo que não vou deixar que ele te beije de novo, diz Pita. Chef não parece tão chato no almoço. Ele está sóbrio e, apesar de falar alto demais e contar piadas grosseiras em excesso, a maioria é sobre ele mesmo. Consigo ver por que ele se encaixaria tão bem com Hamet, cujos pensamentos são sempre tão soturnos. Mas ainda não tenho certeza se estou preparada para participar da mesma equipe que ele. Esforço-me ao máximo para ser mais sociável, não apenas com o chefe, mas também com o grupo em geral. Depois do almoço, participo da estação dos insetos comestíveis com os tributos do Distrito 8. Cecília, que deixou três filhos em casa, e o Wolf, um cara realmente velho que é difícil de escutar e que não parece ter a menor ideia do que está acontecendo, já que passa o tempo todo tentando enfiar besouros venenosos na boca. Gostaria muito de poder mencionar que conheci Tuiu e Bonnie na floresta, mas não consigo encontrar uma abertura para isso. Cashmere e Gloss, a dupla de irmãos do Distrito 1, me convidam a me juntar a eles, e passamos um tempo fazendo redes de dormir. Eles são educados, porém reservados, e eu passo o tempo todo pensando em como matei os dois tributos do Distrito deles, Glimmer e Marvel, ano passado, e que eles provavelmente os conheciam e talvez tenham até sido seus mentores. Tanto a minha rede quanto a tentativa de me conectar com eles são medíocres, na melhor das hipóteses. Junto-me a Enobaria no treinamento de espada e trocamos algumas palavras, mas é visível que nenhuma das duas partes está interessada em montar uma equipe. Finnick aparece novamente quando estou pegando dicas de pescaria, mas praticamente apenas para me apresentar a Mags, a senhora idosa que também é do Distrito 4. Entre seu sotaque característico e seu modo de falar confuso, ela possivelmente teve um derrame, não consigo distinguir mais do que uma palavra a cada quatro pronunciadas por ela. Mas juro que ela consegue fazer o anzol decente a partir de qualquer coisa. Um espinho, um ossinho da sorte, um brinco. Depois de um tempo, deixo de me concentrar no treinador e apenas tento copiar o que quer que Mags esteja fazendo. Quando faço um gancho bastante razoável a partir de um prego torto e o prendo com alguns fios de meu cabelo, ela me olha com um sorriso desdentado e faz um comentário ininteligível que imagino ser um elogio. Subitamente, lembro de como ela se apresentou como voluntária para substituir uma mulher jovem e histérica de seu distrito. Não pode ter sido porque ela imaginava ter alguma chance de vencer. Ela fez aquilo para salvar a garota, exatamente como eu me apresentei no ano passado para salvar Prim. E decido que a quero em minha equipe. Ótimo. Agora preciso voltar e contar a Hamet, que quer uma mulher de 80 anos, além de pancada e faísca, como aliados. Ele vai adorar. Então desisto de tentar fazer amizades e vou direto para o treinamento de arco e flecha em busca de alguma sanidade. É uma maravilha estar lá. Experimentar todos aqueles arcos e flechas diferentes. O treinador, Tex, vendo que os alvos parados não ofereciam desafio para mim, começa a lançar ao ar uns ridículos pássaros falsos para que eu os atinja. Inicialmente parece uma coisa imbecil, mas depois até que fica divertido. Muito mais parecido com o caçar uma criatura que está se movendo. Como estou acertando tudo, ele começa a aumentar o número de pássaros que joga para o ar. Esqueço o resto do ginásio, os vitoriosos, toda a minha tristeza e me perco nas flechadas. Quando consigo abater cinco pássaros em uma rodada, percebo que está tudo tão quieto que dá até para ouvir cada um deles caindo no chão. Viro-me e vejo que a maioria dos vitoriosos parou para assistir a minha performance. Os rostos deles exprimem tudo, de inveja a ódio e admiração. Depois do treinamento, Pita e eu nos juntamos e ficamos esperando que Heimit e F apareçam para o jantar. Quando somos chamados para a refeição, Heimit parte logo para cima de mim. — Quer dizer, então, que metade dos vitoriosos instruiu seus mentores a solicitar você como aliada? — Sei que isso não pode ser em virtude da sua personalidade solar. — Eles a viram atirar com o arco e flecha? — Dispita, com um sorriso. — Para falar a verdade, foi a primeira vez que eu a vi atirando com o arco para valer também. — Eu mesmo estou quase fazendo uma solicitação formal. — Você é tão boa assim? — Pergunta Heimit. — Tão boa que até Brutus quer você? Dou de ombros. — Mas eu não quero Brutus. Quero Mags e o Distrito 3. — É claro que quer. Heimit suspira e pede uma garrafa de vinho. — Vou dizer para todo mundo que você ainda está se decidindo. Depois da minha exibição com o arco e flecha, ainda sou vítima de algumas implicâncias, mas não tenho mais a sensação de que estão gozando com a minha cara. Na verdade, a sensação que tenho é de ter sido, de alguma maneira, iniciada no Círculo dos Vitoriosos. Durante os dois dias seguintes, passo um tempo com quase todo o mundo que estará na arena, inclusive os morfináceos que, com a ajuda de Pitta, me pintam com um campo de flores amarelas como pano de fundo. Até com Finnick, que me dá uma hora de aula de tridente em troca de uma hora de instruções de arco e flecha. E quanto mais conheço essas pessoas, pior. Porque, no geral, não as odeio. E de algumas até gosto. E várias delas estão tão arrasadas que meu instinto natural seria protegê-las. Mas todas elas devem morrer para que eu consiga manter Pitta vivo. O último dia de treinamento se encerra com nossas sessões particulares. Cada um de nós fica 15 minutos diante dos idealizadores dos jogos, com o intuito de maravilhá-los com nossas habilidades. Mas não sei o que teríamos de mostrar a eles. Há muita brincadeira sobre isso na hora do almoço. O que teríamos de fazer? Cantar? Dançar? Tirar a roupa? Contar piadas? Mags, que agora consigo entender um pouco melhor, decide que vai tirar uma soneca. E pronto. Não sei o que vou fazer. Dar algumas flechadas, quem sabe? Hamid disse para surpreendê-los, se pudesse. Mas não me ocorre nenhuma ideia. Na condição de representante feminina do 12, sou escalada para ser a última. A sala de jantar vai ficando cada vez mais quieta à medida que os tributos começam a sair para realizar suas apresentações. É mais fácil manter o jeito irreverente e invencível que adotamos quando estamos num grupo maior. À medida que as pessoas vão desaparecendo porta afora, tudo em que consigo pensar é que todos ali possuem, no máximo, mais alguns dias de vida. Pita e eu ficamos finalmente sozinhos. Ele segura a minha mão por cima da mesa. Já decidiu o que vai fazer para entreter os idealizadores dos jogos? Balanço a cabeça em negativa. Esse ano não vai dar mesmo para usá-los como alvo com aquele campo de força e coisa e tal. De repente, vou fazer alguns anzóis. E você? Não faço a menor ideia. Sempre fico pensando em fazer um pão ou qualquer coisa assim. Diz ele. Faz mais algumas camuflagens, sugiro. Se os morfináceos tiverem deixado alguma coisa para mim, diz ele, debochado. Os caras ficaram crudados nessa estação desde que o treinamento começou. Permanecemos sentados em silêncio durante um tempo. E então, liberto o fardo que está preso não só na minha mente, como também na dele. Como é que a gente vai matar esse pessoal, Pita? Não sei. Ele curva a testa em direção às nossas mãos entrelaçadas. Não os quero como aliados. Por que será que o Heimitch quis que a gente os conhecesse melhor? Pergunto. Vai ser bem mais difícil do que da primeira vez. Com exceção de Rue, talvez. Mas imagino que nunca conseguiria matá-la mesmo. Ela era parecida demais com Prim. Pita levanta os olhos para mim. A testa vincada em pensamento. A morte dela foi a pior de todas, não foi? Nenhuma delas foi bonita. Digo, pensando no fim que tiveram Glimmer e Keito. Pita é chamado e fico sozinha esperando. Quinze minutos se passam. Em seguida, meia hora. Quase quarenta minutos depois, sou chamada. Quando entro, sinto o cheiro forte de detergente e reparo que uma das esteiras foi arrastada para o centro da sala. O clima é bem diferente do ano passado, quando os idealizadores dos jogos estavam meio bêbados e beliscando distraídamente os petiscos do banquete à disposição deles. Eles sussurram entre eles, aparentemente chateados. O que será que Pita fez? Será que foi algo que os deixou irritados? Sinto uma pontinha de preocupação. Isso não é nada bom. Não quero que Pita seja escolhido como alvo da raiva dos idealizadores dos jogos. Esta é uma das minhas funções, afastar Pita dos problemas. Mas como foi que ele os deixou irritados? Porque eu adoraria fazer exatamente isso e muito mais. Destruir a arrogância daqueles que usam seus cérebros para encontrar maneiras divertidas de nos matar. Fazer com que eles percebam que, apesar de sermos vulneráveis às crueldades da capital, eles também são. Vocês fazem ideia do quanto eu os odeio? Penso. Vocês, que deram seus talentos para os jogos, vocês fazem ideia. Tento olhar para Plutarch Heavensby, mas parece que ele está me ignorando deliberadamente, como fez durante todo o período de treinamento. Lembro de como ele me procurou para dançar, de como estava satisfeito em me mostrar o tordo em seu relógio. Seu jeito amigável não tem lugar aqui. E como poderia ter? Já que sou um mero tributo e ele é o chefe dos idealizadores dos jogos. Tão poderoso? Tão distante? Tão seguro? De repente, sei exatamente o que vou fazer. Algo que vai sobrepujar qualquer coisa que Pitta tenha feito. Dirijo-me à estação de elaboração de nós e pego uma corda comprida. Começo a manipulá-la, mas é difícil porque nunca fiz realmente esses nós sem a ajuda de ninguém. Eu só observei os dedos habilidosos de Finnick e eles se moviam com muita rapidez. Depois de mais ou menos dez minutos, estou com um nó bastante respeitável. Arrasto um dos bonecos-alvo para o meio da sala e, usando algumas barras de ferro, penduro-o pelo pescoço. Amarrar suas mãos atrás das costas seria perfeito, mas acho que eu perderia tempo demais. Corro para a estação de camuflagem, onde alguns dos outros tributos, sem dúvida nenhuma, os morfináceos, fizeram uma bagunça colossal. Mas acho uma garrafinha de suco de amoras cor de sangue cheia até a metade que vai me servir muito bem. O tecido cor de carne do boneco funciona como uma ótima tela absorvente. Usando os dedos, escrevo cuidadosamente duas palavras com o suco vermelho no corpo do boneco, escondendo-as de todos. Em seguida, me afasto rapidamente para observar a reação nos rostos dos idealizadores dos jogos, assim que eles começam a ler o nome que está escrito no corpo do boneco. Seneca Crane O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma narração imersiva. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo.